Campeonato, daí o Neymar, fez o segundo e fez o terceiro do Santos nessa vitória sobre o Palmeiras. Giovânio, arrumou, bateu mal. Corpo mal posicionado, a boa jogada linda do Neymar. Essa jogada a gente tem que fazer constantemente, toda partida, o Zico fazia isso, Roberto Dinamite, Adilho, todos faziam essa fantasia maravilhosa que o torcedor brasileiro gosta.